Que trajetória maravilhosa, velho Te amo, viu, tchau Alô, Mirimba! Canal Fome do Índio O seu canal de entretenimento Vamos ver se a galera se lembra dessa aqui Você quer que eu faça o quê? Eu faço tudo só pra ter você Vou na lua, atravesso na vela estrela Só pra te conquistar, não grita não Vou te dar carinho, fica caladinha Outra aqui o seu pai, o refrão, com vocês, como é que é? Fica caladinha A paz que eu mais gosto, canta aí Repulsa o seu cabelo Alô, Simão Repulsa o seu cabelo Joga a mãozinha pra cima Alô, Mirimba! Alô, Mirimba! É que eu faço tudo só pra ter você Eu vou na lua, eu atravesso na vela, eu pego uma estrela Só pra te conquistar, não grita não Vou te dar carinho, fica caladinha Outra aqui o refrão com vocês, como é que é? Eita, pô! Fica caladinha Dá um fó maior, dá um fó maior, dá um fó maior Fábito índio Mais um pouquinho pra frente, só mais um pouquinho pra frente Mais um pouquinho pra frente Um, dois, um, dois Eu disse, ô, na, na Eu disse, ô, na, na Dentro de você Eu sou o Xela, tô com o Paragola e com o Tony Salles Botando pra frente Alô, Rafa! Agora que a gente pode gritar Sinta a emoção Dentro de você Eu sou o Xela, junto com o Paragola e com o Tony Salles Joga o bastinho aí que meu povo vai cantar É a minha maior alegria Pode ser mais alto E seja na Bahia A torcida do Bahia tá aí Joga a mão pra cima Mas, por favor, não deixe Tiqui-tá 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 Alô, meu povo do Gisele de Bronson Alô, vindo o Falcão Ai, mãe Eu disse ai, ai Sou maior, sou maior, sou maior, sou maior Baixão, 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 baixão Se eu não me engano, se eu não me engano 2001, 2001, 2001 O Osso do Paragola e se lembra dessa aqui A gente puxou no Quiranas E o sucesso foi esse aqui Se ela me pediu Se ela me pedir Meu Deus e a gente, mulher, não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora Quando a gente faz amor Se ela me pedir Eu que vou fazer Meu Deus e a gente, mulher, não vou bater Mas ela me pede todo dia, toda hora Quando a gente faz amor Batataba, queira, 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 queira Muito macarrão, Tonha Bataba na cara, mamãe Bataba na cara, na cara, mamãe Se você quiser Aí eu vou te dar Peguei com chão Conjeveiro de brotas para a mulher E joga a mão pra cima Bate na palma da mão Quero ver Ei, meu garoto E vem, 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 vem Eu vou te dar Bataba na cara, mamãe Eu vou te dar Meu povo do Garcia Lucha e velha de brotas Federação tá aí Batataba na Eta, puta Batataba na Eta, puta Batataba na cara, mamãe Lá, maior, lá, maior, lá, maior Lá, maior Vamos ver se a galera conhece esse sucesso do Xerão Joga baixinho aí Pra me derrubar vai dar muito trabalho Vou ativar na sangue O ré que eu não caio É que eu não caio É que eu não caio A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá aí Vai aí Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Abraça o amigo Abraça o amigo Eu digo abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Abraça o amigo Eu digo um, dois Sai do chão, vai Empurra, empurra Eta, puta E... É que a parada é dura Balança, balança, balança E o povo cai na dança Quem foi que vim? O que aconteceu? Saco de um balançor Mexe a traneu Eu tô no meio E lá Cadê o gritinho do meu povo na favela? Balança, 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 balança E o povo cai na dança É que o povo cai na dança É que o povo cai na dança Balança, balança, balança É que o povo cai na dança Pra me derrubar Fala maior, fala maior Dá o SUS, dá o SUS, dá o SUS, dá o SUS Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Só meu povo preto da favela vai jogar a mãozinha pra cima agora Joga a mãozinha pra cima, atenção porque não é nós Joga a mãozinha pra cima A alfonina paga nele Um, dois, um, dois, três, sai Largo o Trés, Largo o Trés Eita, pô! Largo o Trés, Largo o Trés, Largo o Trés Largo o Trés, Largo o Trés, Largo o Trés Eегatando o beble que é a tibid Rabera, dança, né? É Chilo, é Chilo, é Chilo, é Chilo, é Chilo da rapazinha É Chilo, é Chilo, é Chilô da rapazinha Preto, barro preto ao cruzouro, da liberdade rapelorio Cabelo mulher que é atitude, cabelo traçado É o estilo, é o estilo, é o estilo, é o estilo da rapaziada Meu povo preto, vim vermelho de potes É o estilo da rapaziada Joga a mãozinha pra cima É o estilo da rapaziada 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 Corta o pé, corta o pé, corta o pé Dá o som maior, dá o som maior, dá o som maior Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Tira a camisa, eu digo tira a camisa Mais um hino do xalão alofabete Amiga de beriba de lá de baixo, coisa antiga rapada Um, dois, vai, vai, é budão, sou budão Vai budão, sou budão Budão, sou budão Budão, sou budão Joga a mãozinha pra cima Tira a camisa, eu digo tira a camisa Eu digo um, dois, um, dois É budão, sobe, é da budão Budão, sou budão Budão, sou budão Budão, sou budão As perigas chegaram Deixem velho de provas, Garcia, tá todo mundo Tá todo mundo aí, vai As vezes me perguntam porque sou assim Beijo aqui, beijo ali Beijo ali As vezes, tá todo mundo aí Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Todas me querem Querem, 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 querem Atenção meu bloco, como que eles Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão É budão, sou Eita, porra Sou a budão É budão, sou a budão É budão, sou a budão Sou a budão, sou a budão É budão, sou a budão É budão Ô rapaz, sai daí Eita, porra, o homem é do povo, caralho Joga a mãozinha na cima, joga a mãozinha na cima Mas a viola me chamou pra maniar Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Mais uma vez que eu saio, mas a viola me chamou pra maniar Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Mas a viola me chamou pra maniar Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima A torcida do Bahia tá aí A torcida do Vitória tá aí Quebra a vitrine do meu povo preto Um, dois, um, dois, seis, seis Joga a cavar que eu já aparecendo no meio da multidão Quebra a vitrine do meu povo preto Quebra a vitrine do meu povo preto Quebra a vitrine do meu povo preto Joga a cavar que eu já aparecendo no meio da multidão Quebra a vitrine do meu povo preto E essa viola me chamou pra maniar Eu tô indo, eu tô indo Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, um, dois, um, dois, três, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha Meu amor, hoje eu vou nesse continho pra dançar Se levar ao cinema e depois eu morar Mas o senhor não quer meu coração E você, meu ponteiro corre devagar, meu amor Ando na esquina, rolo lá sem parar Hoje eu só não quis me levantar Na hora passar Mas essa vida Ficar na porta Vendo ela chegar Vendo ela sair E saindo no sinal E o salve de mim Não vem da bola Ficou na cola Na porta da escola Vendo ela chegar Vendo ela sair Joga essas ondas e o moquinhas E diz que tá, diz que tá E diz que tá Lá maior Tô agora Toma vara, toma vara pra pegar peixinho Tô, toma via, toma varinha Vem devagarinho Toma vara, toma vara pra pegar peixinho Tô, toma vara, toma vara Vem devagarinho Puxa aqui pra venda Puxa aqui pra venda Puxa aqui pra venda Pega o beijão Pega o beijão Dá uma maior Dá uma maior Dá uma maior Bota pra quebrar Dá uma rodadinha Dá uma rodadinha Pega o beijão Dá uma rodadinha Pega o beijão Pega o beijão Dá uma rodadinha Me pega Me puxa Balança A mãozinha e vai Me pega Me puxa Balança Olha a coreografia E se me baixa Pega na budinha Dá uma rodada E se me baixa Pega na budinha E se me baixa Pega na budinha E se me baixa, me tacar na bonzinha Não, o violão adianta, mas essa zena derramada Cadê a tomada que agora vão me ligar, alofabito índio Olha a coreografia Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho, ligadinho em você Tô ligadinho, ligadinho em você Olha o SUS, joga a mão, joga a mão Joga a mãozinha pra cima 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 Um, dois, um, dois, vem e sai Olha quando a carreta passa todo mundo vai Vai, sai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ei, você aí, se sacode aí Se ligue, tô no trino, tô nessa área, se vem curtir Ei, você aí, se sacode aí Joga essa sombra, joga a mãozinha pra cima Olha quando a carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu digo todo mundo vai Vai, 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 vai Olha o SUS, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, um, dois, cinco Patrugurugutu 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 Ei, ó Flávio! Ei, é o pagodate, meu irmão! Vê, treme Tremendo, tremendo, fuso e confusão viral A galera se agita só pra ver o quê Aquele cara vale tão patinho e a direção Você me fazê, não sou de brigadão Já me passaram a sua ficha, o cara é lutador Luta, boxe, caveira, rap, que ele julgou Tudo aquilo que provoca muita dor Como é que é meu fumo? A solução não é de quem será Se quiser ser providência, vou ter que tumbar Para acabar com esse zum, zum, zum Eu vou com o parango fazer matunguru-budu Eu vou com o parango fazer matunguru-vudu Por ser principal de entretenimento Eu vou com o parango fazer matunguru-vudu Agora eu vou com o parango fazer matunguru-vudu Que vem do fuso e confusão geral A galera se agita só pra ver o que Aquele cara vale não partilhando a missão Mas o que fazer é a nação de brigadão Já quem passará sua vez no lugar é lutador Lutador, escravoeiro, rápido e injutou Tudo aquilo que tá um fogo, a município é doido A solução não é do que será, quiser sempre uma cabeça, vão ter que doar Pá, garrafa, esquizozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozo Ciro de Aleluia Xalão! Chegou o bebê! Você é maluco, meu irmão! Do nada você tava lá embaixo Do nada eu já vi com essa roupa aqui O Falertone tá lindo Do nada, do nadão Tá lindo, irmão, tá lindo Fica aqui Tá lindo E a gente vai fazer mais coisas ainda Principalmente quando a gente virar lá, certo? Fica aqui comigo Bora Viu? Aqui você tá em casa, você sabe disso Bora, rapaz Buscar o carnaval, pé na bamba, hein? Bora! Um, dois, um, dois, três O novinha malvada Fazer os proibidos Sabe que eu sou crio e não dispenso, não Vou deixar pra vocês Diz aí! Tu vai ficar despejado É hoje que essa malvada se apaixona Tu vai ficar... Na moral, na moral, na moral, na moral Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Pra trás, pra trás Amanhã tem arrastão Amanhã tem arrastão Na barra, eu e meu parceiro Comemorando a música do carnaval Deixa só a guarnição passar aqui, por favor Mãozinha pra cima O novinha malvada Fazer os proibidos Mais alto que vocês puderem Vai, vai, vai Leva meu parceirinho junto Na hora que a galera for Ele vai junto também, certo? É... Você já viveu esse momento aqui, meu parceiro? Já viveu? Bota ele aqui na frente Bota ele na frente Vai devagar com ele aqui Tu vai ficar... Um, dois, vai, vai, vai E ela vai jogar de ladinho Devagar, 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 devagar Vai jogar de ladinho E ter de força Vai jogar de ladinho E ter de força Vai jogar de ladinho E ter de força O novinha malvada Fazer os proibidos Sabe que eu sofri E não dispensam, não Tu vai ficar de pé Depois vai gelar Tu vai ficar de pé na pamba Assim que eu te pegar Lá no disco, no chifreiro, perfeito Tu vai ficar... Depois que eu te pegar Volta pra jogar Volta pra jogar Ela vai jogar Vai, Zomando Vai, Zomando Vai jogar de ladinho E ter de força E vai jogar Sem arranhão De feito de encosta Vai jogar De lado de Que veelta em casa Vai jogar no vento de goza Quer ir lá pra casa De luz apagada Quer ir lá pra casa De luz apagada Abraça quem tá com você, abraça a sua facena, abraça seus irmãos Abraça quem tá com você, dá um abraço, dá um abraço É sem massagem, é sem massagem, é sem massagem O Quirana é sem massagem Um, dois, sai do chão, vai Eu não quero agudir, eu só quero alegria, tô chegando A minha pista se joga, o camarote se joga, a minha buiú É garrafão, salve plataforma Meu pai não torce Mano, llama, mão e senna Tchã, tchã, tchã Tchã, tchã Ha, tchã, tchã Tchã, tchã Tchã, tchã Todo mundo desce, todo mundo desce, todo mundo desce.